Nossa equipe fez uma reportagem sobre a padronização do transporte escolar. Vamos ver essa novidade. Independente da chuva, o que importa é informação. E hoje o Bahia Motor vai falar sobre transportes escolares. Você sabia que para a segurança de todos os estudantes, agora todos os transportes passam por um sistema de padronização? Vai saber um pouco mais agora, aqui no Bahia Motor. Para falar um pouco mais sobre essa situação, a gente veio aqui no sindicato conversar com a presidente licenciada e a presidente que está em exercício no momento. Simone Rosas com a gente, Minaco e Nomata aqui do meu lado, para conversar sobre essa padronização. Começar pela Simone. Conta para a gente qual é esse processo, o que acontece nessa padronização dos transportes escolares. Na realidade, a padronização já acontece. Todo veículo legalizado, ele é padronizado. Tanto o veículo como o seu transportador. O transportador, ele tem que ter carteira D, tem que ser maior de 21 anos, tem que ter o custo de transporte escolar. E o carro, ele é padronizado, porque ele tem que ser acima de oito lugares, ele tem que ter tacógrafo, tem que ter extintor, tem que ter uma faixa de identificação com o alvará de circulação e tem que fazer duas inspeções anuais. Então, isso já é uma padronização. O que está se discutindo aí na ABNT são alguns itens a mais de segurança, que incluem acessibilidade para ser transportado crianças com alguma deficiência física. Mas isso não quer dizer que todos os veículos vão ser obrigatórios a ter essa acessibilidade. Agora, falando sobre essa forma que o sindicato trabalha, como vocês atuam em relação a quem está normalizado e a quem não está, quem passou pelas vistorias, enfim, como é que isso funciona, Simone? Na realidade, a gente faz um acompanhamento no período dessas inspeções, né? Mas quem realmente tem que atuar na fiscalização é o órgão competente, que no caso é a CEMOB. Eles é que tem que ir para a rua, para fiscalizar, para verificar se o transportador que está lá com aquela faixa, se ele realmente fez as inspeções. Agora, falando de outro assunto, né? Algumas manifestações, alguns movimentos aconteceram na cidade. Alguns motoristas se juntaram contra essa padronização, contra esse novo formato. O que é que eles alegam quando eles se encontram para falar sobre isso? Olha, eles estão dizendo que nossos veículos vão ser trocados por ônibus, micro-ônibus. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. O que a gente está discutindo é a acessibilidade nos carros. Outra questão que é bastante importante é essa associação dos condutores ao sindicato. Eu acho que é legal a gente levar essa informação de quais benefícios acontecem para quem realmente está sindicalizado e associado a vocês. Isso, isso. Na realidade, é muito importante, né, hoje o transportador se associar ao sindicato, porque é uma forma de fortalecer a categoria, né? Porque a gente tem, assim, vários benefícios. Porque, assim, quem representa, de fato, a categoria é o sindicato. Então, a partir do momento que você se associa ao sindicato, né, você está dando uma força a esse sindicato para lhe defender. Por exemplo, a gente tem benefícios como financiamento do desembaía, a gente tem benefícios para trabalhar durante o carnaval, no período do recesso escolar, a gente tem a gerba também. Então, isso fortalece o seu sindicato, né, para poder a categoria ter um retorno mais lá na frente. Bom, agora eu queria falar de um assunto polêmico, né, que todo condutor de transporte escolar tem essa dúvida. Cadeirinha é obrigatório? Na realidade, até o ano passado, a cadeirinha no transporte escolar não era obrigatório, tá? Conforme a resolução 277 do CONTRAN, aonde dizia que os táxis, os ônibus coletivos e o transporte escolar não precisaria utilizar essa retenção de segurança. Só que houve uma situação em São Paulo, né, aonde um transportador lá estava, transportou uma criança de seis meses de idade num carro sem o bebê conforto, só no cinto de segurança. Então, o deputado solicitou do CONTRAN uma resolução obrigando a todos os transportadores escolares utilizarem esse dispositivo de segurança. mas, nos dois meses seguintes, foi revogado essa resolução. Revogado, né, mas está tentando voltar agora em 2017, que o sindicato, inclusive junto com os outros sindicatos a nível nacional, está lutando para que prevaleça a resolução 277, que é justamente aonde acontece dos veículos escolares não utilizar as cadeirinhas. Eu sei que muita gente vai ficar em dúvida de como fazer, de como estar presente no sindicato. Quem quiser mais informações, ir para procurar vocês, enfim, como é que faz? Podem procurar a gente através do site do sindicato e pelo telefone 3322 5917. Agora, tem uma questão também que é muito importante, que é em relação a quem vai contratar um serviço de transporte escolar. Com essa padronização, como é que o pai deve identificar se o motorista está regularizado, se realmente o transporte está regularizado, se ele está fazendo parte dessa nova padronização? Tem alguma dica que você possa dar para os pais? Tenho sim. No momento que o pai for contratar um transporte escolar, ele exija daquele transportador o alvará de circulação, porque aí ele vai estar vendo a validade, certo? Para poder estar informando que ele realmente é um transportador legalizado e que cumpre com suas obrigações. E eu quero deixar aqui um alerta aos pais, que não contratem o transporte que não seja legalizado, tá? Porque existe, é uma demanda muito grande que existe hoje na cidade de Salvador de transporte clandestino. Nós, inclusive, visualizando crianças sendo transportadas em porta-malas de veículos, né? Então, assim, é um absurdo, é uma irresponsabilidade de um pai contratar um transporte que não seja legalizado, porque ele está colocando ali em risco o seu bem maior, que é o seu filho.